Chegamos nós Chegamos nós Cantamos a canção Chegamos nós Cantamos a canção Chegamos nós E se teu coração Já toca e já canta Chega já também A guitarra agora toca Acabou muito também Cantas e por dentro a gente fala Desse amor de um jovem coração Canta agora um todo Outra vez Chegamos nós Cantamos a canção Chegamos nós Cantamos a canção Chegamos nós E se teu coração Já toca e já canta Chega já também Quando a gente bate Toca a canção Nos guardos Tanta e ela fala Lá por dentro E se teu coração Canta agora um todo Outra vez Chegamos nós Cantamos a canção Chegamos nós Cantamos a canção Chegamos nós E se teu coração Já toca e já canta Chega já também Vamos ver o pé E se teu coração Cantamos a canção